Mãe, a gente tá se arrumando pra sair, vamos? Vambora, vambora. E o carro, cadê? O carro tá meio chiquinha, na torre. Ô, Silva, que história é essa de jantar? Na volta a gente conversa, seu Cadore, na volta, tá? Tchau, vô. Vamos. Será que eu vou ter que subir no telhado desta casa pra ser ouvido? Pois é, ele se espera, espera pra ver. Ô, seu Cadore, o que o senhor tá achando desse jeito novo de seu Raul? Tô achando... Você não tá atrasado pra arrumar as coisas, não? Vai passar um café pra mim? Ah, eu, homem abusante. Vai logo, mãe. Vai, 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 vai. Alô? Dario? Eu precisava discutir um assunto com você, Raul. Mas não tem mais nada o que discutir, Dario. Já esclareci o que tinha de ser esclarecido, não já? Você pode me ouvir? Não tem mais sentido ficar repisando essa história. Eu sei, eu sei, Raul, mas é que essa sua falta de sorte cria uma situação nova, não é? A gente precisa ver como é que vai ficar essa história da associação. Se é que existe ainda uma forma de resolver isso. Tá bom. Quando? Na terça? Por que não na segunda? Terça é o dia que eu malho. Marca pra segunda. Ele malha. Na terça ele malha. O problema é que eu só vou ter nas mãos essa documentação pra ser discutida na terça-feira. A gente precisa ver como é que vai ficar essa história da associação. Até o ano. Terça, então. Aceitou. Acabar de vez com essa palhaçada, né? Eu ainda acho uma precipitação sua, sabia? É. E você acha que tem outra saída, Daninho? Arrancar essas informações do Raul que não seja na marra? Ele vai entrar ali, mãe. É o hotel da Ivone, Júlia. O que meu pai tá fazendo aqui? Vamos subir. Vamos subir. Vamos. Quase que eu não te pego. E aí? Como foi a perseguição? Persegui-se. Droga, esqueci completamente. Você o quê? O Dario me ligou quando eu tava vindo pra cá. Raul? Alô? Ela já subiu? Tudo bem. É ela. É melhor eu sair? Não. Você fica. Se ela tá subindo é porque sabe que você tá aqui. Agora espera. Mas... Espera, Raul. Não dá mais pra fugir. Espera. Não! Não, Raul! Como é que eu vou sem coragem de pedir isso? Pra eu ser da cúmplice contra a Silvia? A Silvia é minha irmã, Raul. Minha irmã. Se você nunca acreditou nisso. Vai acreditar nisso agora. Ai. Ai, Silvia. Que bom que você tá aqui. O seu marido... Teve coragem de vir aqui pedir... Pra testemunhar contra você. No divórcio. Que ponto que você chegou, hein, Raul? Vai embora daqui, Raul. É melhor. Vai embora. Você não me respeita? Eu vou mandar avisar lá na portaria pra não deixar mais você subir. Pra você aprender a me respeitar. Deporam contra você. Foi isso que ele veio pedir pra mim. Eu deporam contra você, é isso? Ai. Meu pai pirou. Acho que quem pirou fui eu, né? Como é que eu vivi tanto tempo ao lado de um homem, sem perceber quem ele era? Ai, Silvia, desculpa, desculpa. Fiquei tão nervosa aqui, hein? Desculpa. Então é o divórcio que ele quer, né? Não sei o que ele quer, Silvia. Se é o divórcio ou não. Pra mim ficou muito claro. Ele quer ferir você. É isso? Ele só quer ferir você. Ele quer ferir você.